E a China atualizou nesta terça-feira o número de mortes causados pelo coronavírus. Já são 106 mortes confirmadas e a OMS passou a classificar como elevado o risco internacional de contaminação pelo coronavírus. O novo status, divulgado nesta segunda, é uma correção na avaliação feita anteriormente pela própria OMS. A organização esclareceu que por um erro de formulação havia apontado o risco como moderado. E em Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde investiga uma nova suspeita do coronavírus. A jovem que está internada chegou recentemente da China e o Ministério da Saúde ainda não confirmou o caso. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor Fernando Máximo. Bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Luana. Bom dia a todos os telespectadores do Camera Mais. Obrigado. Bom, doutor... Ah, tá ligado. O que se sabe até o momento sobre o coronavírus, doutor? Então, o coronavírus tem esse nome porque ele é um vírus que tem na sua superfície uma forma de coroa. É um vírus que tem atingido os seres humanos, especialmente lá na China, já causou 106 mortes, causa uma infecção que geralmente vem com febre, com algumas alterações respiratórias, com tosse, evoluindo em alguns casos até para insuficiência respiratória. E que a infecção por esse vírus leva a uma mortalidade aí aproximada de 4%. Entretanto, lá na China já temos 106 mortes, porque o número de pessoas atingidas pela infecção pelo coronavírus é um número bastante alto. Então, é algo que tem preocupado a população mundial, porque já tem casos em outros países, em vários outros países, poucos casos ainda. No Brasil, não temos nenhum caso confirmado. Tivemos alguns casos suspeitos. Os quatro primeiros suspeitos foram todos descartados. Agora já temos mais um outro suspeito, mas no Brasil ainda não tem nenhum caso, graças a Deus, confirmado dessa doença. Entretanto, a gente tem que ficar alerta, porque a qualquer momento podem ter casos. E a doença é uma doença de muito fácil disseminação. Esse vírus vai atingindo muitas e muitas pessoas. Então, a gente tem que ficar alerta, sim, no Brasil, em todos os lugares do mundo, na verdade. Bom, ainda é muito cedo para falar aí das formas de transmissão, mas por se tratar de um vírus, geralmente é transmitido de que forma, doutor? De um modo geral, pela respiração, por gotículas de saliva, por estar falando perto da pessoa, por utilizar objetos como garfos, facas, copos, de uma outra pessoa que, porventura, esteja com o vírus. Então, de contato direto, de uma pessoa para outra, é uma das formas principais de transmissão desse coronavírus. Quais são mesmo os sintomas? É tosse? Os sintomas são parecidos a uma virose qualquer, uma virose de vias aéreas superiores, ou uma gripe, ou um resfriado, que são febre, tosse e falta de ar. Começa a ter alterações respiratórias, podendo evoluir até com a insuficiência respiratória. Então, é muito vago, assim, porque todas as viroses, de um modo geral, podem levar a sintomas, várias viroses podem levar a sinais e sintomas parecidos com esse. E é o que a gente tem que levar em consideração. Você teve contato com alguém que esteve lá na China nos últimos dias, especialmente 14 dias, aproximadamente, antes de você começar a apresentar os sinais e sintomas, que esse é o período de incubação da doença. De 1 a 3 semanas, com média, a grande maioria dos pacientes apresentam esse período de incubação, que é o período do momento que o vírus entra na pessoa, até quando começa a apresentar os sinais e sintomas, cerca de 14 dias. Então, teve contato com alguém que esteve lá na China, que viajou para a China, ou você mesmo esteve lá na China nesse período, vem apresentando febre, tosse e falta de ar, aí a gente tem que ficar alerta. Mas, quanto aos sinais e sintomas, são muito vagos, são muito comuns de outras viroses também. A prevenção já é possível saber? Como se faz? Existe uma prevenção? É possível, né? Se você está tendo contato com a pessoa que veio, que esteve nessas províncias lá na China, essa pessoa está tossindo, está com febre, obviamente, você tem que evitar o contato. Como é que é isso? Então, pedir para que essa pessoa use máscara, evitar compartilhar qualquer objeto, como copo, garrafa, garfo, faca, colheres, escova de dente, etc. Evitar o contato próximo com essa pessoa. Muita higiene, lavar bem as mãos o tempo todo, evitar colocar a mão no olho, colocar a mão na boca, mão no nariz, especialmente porque a gente pega nas superfícies, pega numa mesa, numa cadeira, em algum outro lugar, onde pode ter partículas virais ali, alguém pode ter tossido, pode ter espirrado, pode ter conversado, dispersado partículas virais, você encosta a mão ali, daqui a pouco você coloca a mão na boca, ou no nariz, ou no olho, e você está se contaminando. Então, evitar passar a mão na face, lavar bem as mãos, evitar contato muito próximo com essas pessoas, que essas pessoas que estão suspeitas, que usem máscara de proteção, Então, essas são as formas principais de evitar adquirir a doença. Outra coisa também é, se tem alguém, deixar janela, alguém suspeito da doença, deixar janelas abertas, evitar muito conglomerado, lugares muito fechados, com muitas pessoas juntas, isso também facilita a propagação e a dispersão desse vírus e causar a doença em outras pessoas. Como é feito o tratamento? O tratamento, de um modo geral, é um tratamento sintomático, não existe um remédio específico para tratar o coronavírus. Então, o que é sintomático? A pessoa está com febre, usa remédio para febre, algum medicamento antitérmico para ela, que ela não seja alérgica. Tem que hidratar bastante, ter repouso, procurar sempre ajuda, atendimento médico, porque lá vão ser feitas outras orientações. E é importante lembrar que alguns casos podem evoluir para complicações. Então, se você está com febre, está com tosse, falta de ar, essa falta de ar está piorando, a parte respiratória está vendo, você está observando que está tendo uma piora, começou a entrar insuficiência respiratória, teve contato com alguém que esteve na China, ou você esteve lá, deve procurar imediatamente um médico para que ele te avalie e o seu caso pode ser considerado caso suspeito. Só vai ser considerado suspeito se tiver os sinais e sintomas, especialmente a febre, e se tiver tido contato com uma pessoa com um caso suspeito ou com um caso já confirmado de coronavírus. Então, nesses casos é importantíssimo a pessoa estar alerta e procurar de forma imediata um atendimento médico. Bom, o Instagram dele é fernandomáximo007, não é isso? Exatamente. Para quem quiser mais informações, você entra lá, tá bom? Ou no Facebook fernandomáximo. Perfeito, obrigada, doutor. E eu que agradeço, bom dia. Bom, esse foi o quadro Conversando com o Doutor. E eu que agradeço, bom dia.